Olá, estamos aqui para mais um encontro ao vivo do curso laboratório Design Thinking para Educadores. Hoje a gente tem aqui a presença do Gabriel Maia, que é coordenador do projeto incrível chamado Criativos da Escola. Eu vou pedir para ele se apresentar e apresentar um pouco do projeto. E aí a gente vai fazendo perguntas para você, tá bom, Gabriel? Está ótimo, Silvio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A gente já contou um pouco, então, né? Meu nome é Gabriel Salgado, eu sou um dos coordenadores do programa que se chama Criativos da Escola, uma organização novo governamental aqui em São Paulo que se chama Chico Palana. O Palana tem várias ações, iniciativas, projetos, plataformas Criativos. O Criativos é uma dessas que está falando e é um desses programas, na verdade. E o Palana, o Criativos, ele representa um movimento global, que faz parte, a gente faz design, o código. Então, para começar, primeiro, uma apresentação inicial, né? Eu vou contar um pouco de como esse movimento global surgiu lá em 2006 e desde 2015, né? como que a gente, como a gente está falando, a gente está tendo esse movimento, né? Então, um movimento global design for change, uma tradução inicial, que seria a transformação durante a nova mudança. Ele surgiu numa cidade, na Índia, com uma designer e editadora chamada Kira, em 2007. Ela tem vários casos, vários relatos, uma comunicação do incômodo muito que eu creio que a gente percebe que a educação dos livros e da comunidade que eu estava, era completamente distanciada da realidade daqueles alunos. Os alunos eram chamados pelo número deles de matrícula, não eram chamados pelo nome. Era uma educação que não lidava com as questões mais problemáticas daquela realidade em que os alunos estavam insumidos. Era um contexto em que os alunos não tinham como desenvolver o seu potencial de atividade e de intenção. E a Kira, ela é designer de origem, que é um assunto de formação inicial, ela sempre trabalhava muito com o planejamento estratégico, a partir mesmo do design e o curso. Então, ela pensou como que a gente pode construir um espaço educativo, uma escola em que a gente possa promover essa... promover e aproveitar todo o potencial dos estudantes, né? Todo esse potencial de criação, de trabalho coletivo, eles criando conjuntamente, pensando em alguma ação para determinar a realidade. Então, ela faz uma proposta junto com a comunidade latina, uma escola chamada Riverside School, essa escola toda baseada na lógica de projetos. Ela, em pouco tempo, percebe que aquilo está dando certo, está dando certo, está dando certo. Ela convida outras escolas da Índia para conhecerem a sua experiência. O movimento vai tomando cor. E aí ela, junto com os seus alunos, pensa, né? Como que a gente pode, gente, contar isso incrível que a gente está fazendo aqui na nossa escola para outras pessoas. E aí eles chegam numa formulação de quatro verbos. Seriam quatro verbos que orientam esse desenvolvimento de projetos, né? Uma espécie de metodologia de projetos, mas muito baseada na experimentação, na prática, no fazer, efetivamente, e no envolvimento das pessoas que estão diretamente atingidas por aquele problema que a gente quer resolver. Muito a base do design fundido, né? E aí ela chega nos quatro verbos, que é o sentido, quando os alunos levantam, quais são os problemas que mais incomodam, o que definitivamente sentem que é necessário transformar naquela realidade. O segundo verbo é o imaginar. Eles já têm um problema, aí eles partem para a investigação, eles entrevistam pessoas afetadas por aquele problema e levantam já algumas possibilidades de intervenção. O terceiro verbo é o fazer, quando eles já, com a pesquisa realizada, né? Com esses trabalhos de tempo que tem, eles botam a mão na massa e desenvolvem uma ou mais ações práticas para solucionar esse problema. E depois o quarto verbo é o compartilhar. Quando eles olham para aquilo que eles já desenvolveram, avaliam e enunciam, né? Anunciam, renunciam, renunciam, né? Ações de candidatos, né? E aí já planejando outras, inclusive, a serem desenvolvidas. Então, ela, junto com os alunos, inclusive, né? Ela chegou nesses quatro grandes verbos e resumiria, digamos assim, essa forma de olhar para uma educação constitucional, uma educação participadora, política, e que pudesse responder aos anseios, essas necessidades que os alunos estavam demandando aqui, né? E a minha participação é de TEDx. Ela, com todo esse movimento criado, ela é convidada para ser uma palestrante de um TEDx, né? Esses TEDx, que são aquelas palestras em vídeos, né? Palestras curtas, que normalmente recebem 15 minutos em vídeo. Ela apresenta esse TEDx. E aí, vira uma loucura, né? Pessoas do mundo inteiro passam assistindo o TEDx, traduzindo em 50 línguas. As pessoas de vários lugares vão até a Riverside School, né? O nome da escola conhece aquela experiência que, como a luta, voltam para as suas cidades, para os seus países e pensam como que a gente pode contribuir com a nossa realidade a partir dessa experiência. E isso, esse movimento hoje, só para contar um pouco para vocês, esse movimento já está passando em 65 países. Uau! Tchau! 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 O Design for Change Brasil, que na época era com essa marca, esse nome, chamado Criativos da Escola. Então passa a ter um olhar nacional para todas essas iniciativas e experiências que estavam ocorrendo, que estão ocorrendo todos os dias na sala de aula do Brasil inteiro. Então, além de Criativos, então, dentro dessa estrutura lana, a gente faz um material de apoio, um futuro material com algumas referências possíveis para contribuir com trabalhos de professores que já estejam atuando com seus alunos e que tenham um anseio e busca de algumas referências possíveis nessa lógica do projeto. E aí elas fazem esse material e aí pensam, apesar de ser incrível, a proposta maravilhosa, tem muita coisa ocorrendo já pelo país inteiro. Como que a gente faz para valorizar, para conhecer, para mapear a ação transformadora feita pelos estudantes, dos mais diferentes cantos do Brasil inteiro e que não é valorizada. Vocês, muito mais do que eu, sabem que a educação tem um discurso de terra arrasada muito grande. A culpa é do professor, a culpa é do aluno, a culpa é da família, a culpa é do gestor, a culpa é de todo mundo. A gente tem um discurso da culpabilização muito forte. E não é que não tenha problemas, a gente sabe que mudanças estruturais são muito grandes. Mas como que a gente observa também, enfim, está todos os dias na escola, ali, alunos, professores, né, arquitetizando e desenvolvendo ações para melhorar a realidade que está inserida, inclusive para denunciar os problemas estruturais que enfrentam. Então, pensando, né, provocados por essa realidade, o Instituto lança, então, uma premiação chamada Desafio Reativo da Escola, com o objetivo de receber esses projetos e não só escolher algum para premiar todos os planos. E aí a gente faz uma grande imersão, todo ano a gente faz uma bagunça de três, quatro dias, a gente usa jovens premiados no Brasil inteiro. Eles recebem uma missão, desenvolvem um projeto junto e, no quarto dia de experiência nessa viagem, eles já anunciam o que eles realizaram nos dias anteriores. Então, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, né, em 2015 eles criaram um mini manifesto on-site nesses três dias. Em 2016, um mini documentário sobre trabalho em equipe. Em 2017, eles criaram um jogo cooperativo e criaram também os video clips. E, ano passado, eles criaram um video performance. E aí, esse ano, a gente... Aí eu vou falar um pouco daqui a pouquinho, né? Tem uma surpresa! ...de oportunidade que a gente teve, né, de poder realizar e ampliar ainda mais esse movimento que estão aqui pelo Brasil desenvolvendo seus projetos, né? Só que uma coisa que eu gostaria de falar é que a gente, nesses cinco anos de projeto, agora, em 2015, 16, 17, 18 e agora, em 2019, a gente já recebeu mais de seis mil projetos de todos os estados brasileiros, né? Uau! E aí, nesse grande estímulo de pensar, para além dos premiados, que ano passado, por exemplo, foram 11 e sendo vão ser sete grupos, como que a gente pode valorizar mais projetos? Então, aí a gente foi inventando coisas, né? Aí a gente inventou também um jogo, que é um baralho de cartas para apoiar diretamente os estudantes, que se chama Criativos da Escola Missão. Aí a gente... Antes, a gente não dava no primeiro ano, aí a gente colocou o certificado de inscrição, aí a gente divulgou os finalistas, esse ano, pela primeira vez, além dos sete grupos premiados, a gente divulgou 40 grupos finalistas, 160 que receberam menção honrosa, que a gente achou que valia muito a pena, porque eram projetos muito legais. Então, e a gente, toda semana, a gente faz uma notícia sobre um projeto transformador, feito por estudantes, apoiado por seus professores, que não foi premiado. E a gente tem uma assessoria de imprensa que pega a história desse projeto e fica divulgando o máximo possível, principalmente nos meios de comunicação locais, né? E aí é muito legal ver, porque às vezes tem um projeto maravilhoso, impressionante, super diferente, sendo realizado na escola, e ninguém na cidade, às vezes dentro da própria escola, não sabe. Não sabe. Porque muitas vezes, vocês sabem, realizar um projeto, afetar no seu estudante, é um exercício de resistência mesmo, né? Então, resistência dos desafios que educadoras e educadoras de emprego são super duras, né? Então, a gente tenta criar várias estratégias públicas para a gente fortalecer esse movimento, né? É um movimento das pessoas que é perdido na importância de uma educação democrática, com sentido, com protagonismo dos estudantes. E aí, só para concluir um pouco essa minha fala inicial, que eu preciso, aí depois a gente pode começar mais também, para não ficar me alongando tanto nesse começo, né? A gente olha para os projetos sempre a partir de quatro grandes princípios. Então, como o projeto contribui para o desenvolvimento do trabalho em equipe, para o protagonismo dos alunos, para a criatividade e para a empatia. E aí, olhando, eu sempre falo isso, né? A gente sempre olha para a criatividade, para o protagonismo, que normalmente são características muitas, elas estão muito atreladas na equipe. E aí, o Alana, principalmente, funcionalmente, traz uma perspectiva para a gente, que é como que a gente olha o protagonismo e a criatividade no seu potencial coletivo. Muito bom! Na importância da autoria, de a gente se reconhecer enquanto autores e autoras daquela história, naquela ação acertada, e a criatividade como o potencial que todos e todas temos de criar alguma ação potente para solucionar o problema da realidade que a gente tem. Então, isso é muito inspirado e fortalecido também por esse princípio de que a gente precisa envolver quem está sendo diretamente atingido por aquele problema, para construir junto, não para dar respostas pré-estabelecidas, mas para a gente, para que sejam iniciativas constituídas efetivamente, né? E aí, a gente tem feito um monte de bagunça, né? Para a gente de lição, em contato com os alunos. Ano passado, a gente inventou aí um canal no YouTube. Então, a gente lançou dois programas, fez de jovens para jovens. Aí, o problema só foi feito no ano passado, e depois saíram da escola. E o outro é por uma, por pela Luísa, que trabalha aqui com a gente. E aí, para cada um dos projetos premiados também, a gente criou uma videoanimação, um vídeo curtinho para comunicar com os jovens, com o educador, assim, bem. E a gente tem realizado uma série de ações, iniciativas nesse sentido. Então, eu fico com receio de ficar falando demais, fica muito chato. Mas aí, tem várias histórias que eu posso comentar. A gente vai querer saber, né? A gente vai querer saber, com certeza. Eu vou deixar, quem quiser começar a fazer pergunta, vocês, acho que já deu para ter uma ideia, né? A forma como ele veio contando, como que o design thinking acontece na perspectiva do programa, do Criativos da Escola. E acontece exatamente naquilo que eu venho falando. Não é uma metodologia, é uma abordagem. Então, é essa abordagem que trabalha empatia, que trabalha colaboração, que as soluções podem vir do coletivo, e como que a gente constrói com as pessoas, e não para as pessoas. Eles têm tudo isso totalmente envolvido no projeto e na forma como as ações são realizadas. Quando os verbos, eu também falo dos verbos, né, Gabriel? A forma que a terminologia das fases do DT são colocadas no Criativos, é um jeito muito legal, porque é uma forma que as crianças, mais facilmente, identificam a necessidade do sentir e depois do imaginar, do fazer, do pôr a mão na massa, e a importância de compartilhar. Não basta você criar algo, mas como que você inspira com a sua criação outras criações. E eu acho isso muito bacana. Mas eu vou deixar, ver quem quer começar, fazer uma pergunta aí para o Gabriel. Todo mundo liga o microfone, porque está todo mundo com o microfone desligado, é só ligar aí do ladinho. Graça? Estou me inspirando profundamente, me apresentando. Gabriel, estou apaixonada, estou arrepiada, estou... Eu estou aqui, então, quando é que eu posso... Já batei tudo, enquanto você falava, e batei nos materiais, eu caí. Eu sou... Eu falo muito para professores, eu tenho uma marca que eu estou orientando por mim, que eu falo muito para professores. Eu sou de escola física, estou aposentada, mas ainda não aposentei de uma outra matrícula. E depois de assumir o cargo, desde que eu estaria educado, eu não fiz nada disso. Eu vou ir para uma escola, e além de tudo que eu faço, vir aí, eu vou entender que está chamada de uma escola municipal. E é uma experiência que as pessoas dizem que é louca voltar para os professores ali, ou no laboratório ali, ou isso ali eu posso criar. Mas eu... Eu também me catuar na orientação, eu digo até que eu faço uma mentoria dos professores, e principalmente aqueles que mais me procuram, porque é bem diferente do que oferecer um trabalho. Eu me coloco à disposição, todos sabem, na escola do meu potencial, mas existe uma barreira ainda que impede professores, e eu estou falando do professor, desse local onde eu estou, do professor de escola pública, de liberdade, para fazer algo diferente. E eu reaprendo muito difícil dentro desse ambiente, que ele quer uma inovação, mas ele fica literalmente de prazo utilizado. É, fica com muito o que fazer. Então, eu tenho que realizar um curso, que é algo muito bom nessa escola, as professoras, elas têm isso, e eu assisto das aulas. E eu adoro essa permissividade, porque ali eu posso, assim de observar o aluno, qual é a necessidade, eu observo mais ainda qual é a necessidade da professora. Depois a gente tenta para conversar a partir de uma permissão dela. como é que eu posso desligar de uma forma mais orgânica, onde o professor perceba que eu já faço em gênero de divulgações, mas como é que eu posso me apropriar disso com mais potencialidade, para levar esse informe para a escola do mundo. Legal. Graça, muito obrigado pela sua fala. É um prazer, assim, para estar falando aqui também, com todo mundo, né? Eu gostaria de falar, assim, uma coisa bacana que a gente vem recebendo, nos últimos anos, quando a gente está aqui, é que 90% das inscrições que a gente recebe, em geral, de 80 a 90% são de escolas públicas. A maior parte dos projetos que a gente acaba premiando são de projetos de redes municipais. Esse ano a gente vai premiar 7, né? Aí vão, são 4 de redes municipais, 3 de rede estadual, né? E aí a gente, e aí o que é legal falar é que a maior parte dos projetos que se inscreve nos criativos, ele não conheceu o nosso material de apoio, não conheceu os 4 verbos. Mas isso é o mais legal, assim, que tem tanto sentido, tanto sentido, que um projeto que intensivamente teve o protagonismo dos meninos e dos meninos, teve a participação do professor Aksuva, como esse olhar de orientador, ele acaba passando pelos verbos, né? Então ele não precisa, né? Então a gente não quer dizer, não, conheça uma iniciativa indiana que vai se emocionar a sua vida. A gente não acredita nisso, né? Então uma coisa que a gente tenta desenvolver cada vez mais é como que a gente pode olhar para esses espaços e os públicos desses espaços possam reconhecer as suas potencialidades, as suas identidades também, potentes para aquele trabalho e como que o projeto pode se dar a partir disso. Então, por exemplo, o Cruze, a gente tem recebido uma resposta muito legal, não só pelo material de apoio, mas também pelas histórias de projetos, né? Então a gente, como eu te falei, né? Se você entrar lá no nosso canal no YouTube, você vai ver que a gente tem vídeos bem curtinhos em todo o projeto premiado. O nosso site tem as notícias em matéria de um monte de projetos em tudo que ele não premiado, né? E aí a gente tem trabalhado assim com iniciativas reais, iniciativas que não são cases de sucesso, então que elas têm desafios, sim, mas tem ações que, às vezes, a serem feitas que as pessoas daquela realidade, daquele contexto chegaram. Então, eu te convidaria um pouco a conhecer o jogo, o material de apoio, pode ser que os educadores gostem, são algumas perguntas que são usadas. A gente sempre tenta desenvolver algumas ações, por exemplo, a gente tem o nosso material de apoio, tem o baralho de cartas, tem várias matérias e as histórias são a nossa maior riqueza, né? Mas, por exemplo, com alguma secretaria de educação de desenvolvimento, às vezes, agora, a gente está conversando com alguma rede privada, mas nós falamos com algumas secretarias, a gente faz alguma parceria para uma formação à distância, por exemplo. E aí a gente aborda um pouco mais esses quatro verbos, né? De acordo com as condições que a gente tem, a gente vai inventando coisas. E aí a gente vai inventando de acordo com as necessidades que a gente identifica, por exemplo, uma da... A gente criou um livro que ele chama Livro dos Encontros. Então, também está disponível no nosso site. E aí lá, são provocações porque a gente identificava que a gente vive num mundo que tem cada vez mais conexões, cada vez menos encontros entre as pessoas, entre as histórias, um olhar muito duro e o mesmo da atividade. E aí o livro dos Encontros foi feito por um poeta, educador, né? Do Criativo, né? Que era do Criativo na escola, fazendo provocações. Como que a gente pode pensar o Encontro ancestral, o Encontro inédito na nossa realidade? São provocações inspiradoras para a gente sair um pouco do êxito, né? O baralho mesmo, isso que você pode ver, ele vai ter várias provocações. Então, não são cartas que vão dar resposta de nada. todos os meus cartas vão fazer provocações e perguntas, ó. Então, são alguns elementos de materiais que podem, de alguma maneira, contribuir, quem sabe, com o caminho de vocês, né? A gente sempre busca aprender. Eu sempre me coloco muito mais como aprendi muito, enfim, do texto, das histórias. E eu achei muito legal que você falou também como que a gente pode olhar para facilitar, né? Você apontou isso. Então, tinha uma grande trajetória de repente dizer, não, eu quero voltar para esse ponto que eu acho que pode ir facilitando esses olhares que é o que você faz, né? E olhar, tentar conectar essa perspectiva de ser muito legal. Muito legal, graças. E aí, bom, não sei se você pode falar alguma outra pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Sandra, liga o seu micro... Ah, peraí. Ana? Ana. Sandra, depois tem que ligar o seu microfone. Tá desligado? Agora tá me ouvindo? Sim. Eu queria falar, assim, dessa coisa que eu achei muito interessante dele falar várias vezes, que o projeto é realizado pelos alunos com apoio dos professores. É muito marcante. E o professor, às vezes, ele é muito... Eu vejo ele muito sozinho dentro da sala. E também você falou aí nisso que alguns projetos que foram premiados que nem a própria escola sabia da existência daquela iniciativa. Então, eu acho, assim, que se a escola se apropriasse mais também desses técnicos, ela poderia gerar muito mais resultado para a escola como um todo. E os professores, às vezes, ficam tímidos em mostrar essa iniciativa, porque eles falam assim, se não der certo, e acaba que tem iniciativas maravilhosas. Eu acho que, quanto mais lugar, é melhor. Eu acho muito legal essa coisa da construção que é o design, que sempre prega isso. Eu acho que e a gente percebe que é uma coisa muito importante que eu gostei da sua fala porque é aquela coisa da hipobilização, né? Achar o empate. A gente vê que é possível fazer e muitas pessoas, até com escolas, porque a gente faz em condições de se segura, às vezes, não se atrevem, né? A fazer essas coisas diferentes. Muito bacana. Gostaria também de fazer uma colocação aí. O pessoal está comentando. Pode ir, Sandra. Só para ele anotar, não perder o fio da meada aí. Eu trabalhei esse ano que a Priscila teve que continuar na fronteira vai com professores de um instituto muito pequeno. E o que mais ficou, assim, muito claro era o quanto esses professores se sentem isolados, não pela distância do mapa, também não pela tecnologia. Por exemplo, quando trabalhamos com o uso de ferramentas do PT para a adaptação do STIC escolar e a BNCC em um trabalho, uma espécie de mini-pesquisa que foi necessário fazer, o resultado foi que o principal desafio dele, uma grande maioria, era encontrar formas de valorização do trabalho já feito por ele, que eles não fazer para adaptar a BNCC. Tanto é que a valorização que fizeram na CREI, também não estava prejudicado a salário, a quantidade que se ganha em dinheiro. O dinheiro ficou em quinto lugar nessa contagem, nessa escala de falta de valorização. Estava sempre a valorização como mostrar o trabalho para eles entenderem o quanto eles estão certos, o quanto eles estão errados, preparados para comparar e diálogo com outras comunidades. O silêncio é que para eles não faz sentido. Faltava para quem continuar desenhando o projeto se, digamos assim, ninguém ouve. Para quem, para quem estão esses projetos? Então, essa questão que já entre esta rede de trabalho vem ao ponto de uma possibilidade muito especial de dar esse retorno através de um lugar mais confortável de criar espaços mais confortáveis para eles trabalharem nessas promoções todas que levam a ter atividade. a ter atividade. Sim. Isso é muito legal, gente. Se eu puder fazer um comentário bem rapidinho para que a fala de vocês, é isso, né, eu acabei de fazer uma pesquisa uma, falando, nossa, como a pesquisa é uma profissional para o professor, mas se a gente vai ser lançada. Eu não me aprofinei ainda na pesquisa, mas uma coisa que eu gostava a fazer que eu acho interessante é que ela fala mesmo dos professores que estavam em duas, três, escolas e que eles conheciam muita gente, muitas turmas, muitos colegas professores e eu fazia isso. É muito isso que você falou sobre isso. E aí eu lembro de uma fala de uma professora durante uma professora nossa, que a gente faz uma roda, e os professores ela falou para a gente, falou, gente, vocês não sabem, na minha escola eles me chamavam de a peça dos projetos. A pessoa que me motorizava me engajava, era estereotipada, completamente estereotipada, porque ela acabava criando um diferencial acima e eles se sentiam exigidos. E aí de repente a vez o projeto está aqui em uma premessa emocional, uma palavra super emocionada dela. E aí isso é sua provocação muito legal para justamente conectar isso, porque são pessoas que estão todos os dias no chão da escola fazendo, envolvendo ações muito bravamente, e aí valorizar essas pessoas. De repente eu lembro de uma professora de Alagoinhas, professora Lula, uma grande professora, ela abria a escola todos os finais de semana sozinha para colocar os alunos dentro da oficina, não só para os estudantes, mas para a comunidade, porque eles fizeram esse projeto e não aguentavam mais o bairro sendo contratado só como um espaço de violência, de agressividade. Os alunos tinham casos de violência cada vez mais recorrentes, eles passaram a abrir a escola e dão uma série de oficinas. Enfim, tem vários projetos muito legais. Eu entrei a partir da sala da Anny, eu entrei um projeto desse ano, que ele chama Amazônia ou Laboratório Natural. E aí, para esse tempo, porque é meio tempo que vivemos e que a Amazônia está tão em discussão, esse projeto, brevemente, a história dele, ele foi uma resposta dos alunos porque eles não tinham um laboratório de ciências. E aí eles estavam do lado da Floresta Amazônia, embate em linhas do Amazonas. E aí, eu junto com o professor todos os anos falando, por que a gente não vai para a Amazônia para estudar a biologia e a química que a gente não tem um laboratório artístico? Se a gente não tem um laboratório artístico, por que a gente não aproveita o maior laboratório do Ministério do Instituto? Então, eles foram desenvolveram várias ações, várias viagens, outras coisas, e aí começaram a chamar a atenção com o fato potencial que tinha por essa Amazônia para estudar aquelas disciplinas, mas é fato também com as falsas laboratórias de ciências que não tinha na escola e que era necessário também. Então, olharam a conta de forma de denunciar aquele problema. E aí, só mais um exemplo, eu não sei o que eu queria dar, mas você tem algum tempo da pergunta antes. Tem algum exemplo que você lembra, especificamente, com o trabalho que tem na rede municipal, desde a rede municipal. teve um trabalho muito legal que ele chama de um projeto que se chama Preservando e Conservando a Bruta do Padre de Santana, na Bahia. E aí, as alunas estavam indignadas porque lá tem uma das maiores grupos do país que estava completamente deteriorada. As pessoas entravam em cima das culturas que os mestres tiravam a instalar de ciência, instalar de místico, a instalar de místico. Uma falta de preservação contra o público e uma pedreira atuando atrás do espaço da gruta que fornava aquele espaço muito mais em risco. E elas foram atrás da professora de indivíduos e da professora de nossa, mas como é que a gente via todas essas meninas? O projeto delas foi a criação de um site para divulgar o português e o inglês as belezas e as riquezas da clube do padre e aí elas foram atrás. Lindo! De química da escola que foi para a Ivane que era um dos professores que inclusive na cidade era uma das pessoas que mais conhecia o espaço da gruta e aí eles juntos as três meninas e dois professores passaram a fazer espetizões na gruta para poder registrar as belezas da gruta do padre e divulgar no site. A gente um outro projeto que envolveu línguas foi um projeto que envolveu alunos descendentes de bolivianos aqui no bairro de Tandembe em São Paulo que é um bairro que é muito imigrante uma escola que guardava um processo de mudança de nome para espaço de vitílio ela chamava emércio de 211 e aí as meninas elas percebiam que os colegas dependentes bolivianos ficavam completamente isoladas assim como elas em intervalos e aí elas conversaram com a professora de línguas e aí elas chegaram à conclusão por que a gente não ensina às vezes as pessoas querem aprender espanhol e cultura boliviana no contrato das aulas porque às vezes se elas aprenderem mais sobre a nossa cultura elas vão deixar de fazer tudo e preconceito e aí elas abriram essa possibilidade das pessoas fazerem aulas sempre com o apoio da professora receberam a gente ser sempre interessados em fazer as aulas se tiver ficando até como você espera e aí isso vem passa o carro passa o caminhão aí veio o bom disso depois e aí elas passaram a organizar um festival na escola do boliviano aí falaram não, tudo bem mas a gente não tem só alunos descendentes bolivianos tem descendentes países africanos né descendentes e aí vendo todo um movimento na escola que hoje você escuta o relato que foi dando a pedagógica da escola do Cadu e do Dr. Cláudio você fica completamente emocionado porque a escola está repensando todo o projeto pedagógico dela toda a lógica de organização do técnico do entanto a partir de uma experiência que surgiu lá em 2016 com a comunidade da família com o apoio da professora da escola não quer dizer que essa é a regra para toda a escola quer dizer que essa foi a formosa que ficaram lá e que cada algumas inspirações para a gente para olhar esse processo né uma resposta aí enfim eu adoro ficar contando história de projetos eu quero contar só mais um que eu acho muito, muito legal é um projeto aqui em São Paulo até aqui em Jaraguá chama visão do resto o professor de psicologia estava dando aula e aí três meninos o professor de psicologia que era o Luís do Matheus e o Luís eles eram amigos do professor mas estavam achando aquela aula insuportável né e aí no interesse ele falou sacanear o professor faz alguma coisa porque sua aula está chata pra caramba né e aí o professor também é muito bacana né ele começou a sacanear os meninos e falou assim ah é tá tudo bem então o que vocês podem fazer para ajudar a melhorar a minha aula já que vocês estão reclamando vocês não param de reclamar vamos pensar juntos como melhorar isso aqui sensibilidade absurda do professor Rafael né Rafael e aí estavam no processo de desenvolvimento de participação do parlamento jovem o Morino teve uma ideia de fazer um projeto de parlamento jovem e depois virou um projeto para a escola como um todo e a ideia deles foi a seguinte a gente gosta muito de hip hop os meninos os três mentes gostavam então eles pegaram foram estudar 150 letras de rap e aí eles conversando com o professor falaram não que conteúdo você precisa dar e aí eles visitaram nas letras de rap com sumos para oito planos de aula que o professor precisaria dar pensaram para uma avaliação colocando todo esse caminho aplicaram nessa aula passaram por mais três ou quatro se não me engano escolas da região os planos de aula que eles desenvolveram na turma já tinha uma visão profeta inclusive como eles estavam em São Paulo e ano passado a gente inventou esse canal do YouTube a gente convidou esses três meninos a ser os nossos youtubers para testar para ver se o que é da César eu até convido vocês depois dar uma olhada lá vamos ver vou mandar o link aqui pelo chat dois programas e aí iniciativas tem um monte eu até me arrepio de falar esse ano a gente tem cada coisa nossa esse ano só para dar um exemplo para vocês a gente chegou num projeto de um quilombo na cidade de Vitro Mito lá em Pernambuco um contexto super super vulnerável muito desafiador para usar uma palavra tranquila de um tipo e aí os professores eles notavam que tinha que os alunos se xingavam usando a palavra quilombose tinham muito racismo mesmo e se xingamentos e aí eles viam os alunos sendo discriminados e discriminando não se reconhecendo na escola e aí eles conversando com os alunos pensaram o que a gente pode fazer para melhorar esse projeto e aí eles tiveram a ideia de fazer dois cultos de metragens para contar as histórias das pessoas do quilombo e a partir disso deram um monte de discussão na escola e aí hoje eles já perceberam uma mudança muito grande de alunos que eram negros que não se reconheciam e não se reconheciam também como quilombose que hoje já estão assumindo indo para cima mesmo desde o quilombo com a identidade deles e se reconhecendo naquele espaço da escola então enfim tem um monte de iniciativas eu falo demais eu peço super desculpa para vocês imagina para que eles possam para a gente poder interagir também mais Robson claro Robson tudo bem boa noite a todos os anos muito legal a gente ouvir essa partilha a fala da Ana e tentar isso como eu comentei com a professora quando eu comecei a dar o ter há 10 anos atrás a indignação que eu saí de uma aula de uma palestra para design especificamente foi justamente na educação ninguém pergunta para o aluno o que ele precisa para sair e essas iniciativas que você está estudando o professor o professor fala você pode fazer você pode me ajudar para melhorar então são iniciativas que a gente vê que realmente mudança só depende de querer essa é a pessoa por aí eu falo que há muito tempo eu falo essa formação de professora barra no querer do professor porque nós vivemos isso em tempos sombrios que vivemos quando a desvalorização do professor aumenta cada dia e o professor precisa buscar esse apoio dos seus alunos são um grande aliado para esse processo e esse projeto que a gente vai fazer pelo que a gente está ficando até colocando isso no fórum lá do curso é um processo que a gente vê como se pensar por mais que ele não pensar falar na caixa mas na prática ele existe então esse semestre eu dou aula de DT porque eu estou falando de isso do cenário eu estou me divertindo mais ainda e a semana passada eu usei justamente umas cartas muito provadas e a reação dos alunos é a coisa de pensar alguma coisa que não seja aquilo que nós estamos no dia a dia então histórias que você está criando essa partilha de materiais porque esse é o grande grande que a gente é o final que nós queremos que lhe tratava para vencer de professora é essa coisa da cocriação a partilha porque nós somos uma raça complicada e é justamente assim que nós temos que vencer quanto mais nós vivemos nesse processo de cocriação vai ficar mais fácil a gente fazer uma escola que realmente tenha uma resposta diferente porque essa coisa que você falou é importante a culpabilização porque a gente fica procurando que as pessoas vão dar culpa vão dar culpa daqui a pouco a culpa chega no espermatozoide e o óbvio e vai e não é isso enquanto a gente fica preocupado a gente inerte também nos busca um caminho não apresenta uma solução essas histórias que eu falei mais ou menos as histórias fazem que a gente pense que é difícil e cada vez mais é difícil eu trabalho em cultura na área de cultura popular então essa questão do rap eu fiquei lembrando de um aluno de um metrô de hip hop exatamente posso fazer um comentário só a partir da sua fala que me ensinou e tem uma coisa que eu disse uma frase uma vez como é que é aquela frase que é assim meu direito vai até onde começa do outro é isso aí a minha liberdade a minha liberdade vai até onde começa do outro e aí eu vi uma vez um professor um amigo falando na verdade que ele falou cara na verdade não é não a minha liberdade se amplia à medida que se amplia a liberdade do outro então qual que é a ideia de liberdade que a gente está fomentando e aí eu passo a partir da sua fala qual que é a ideia de participação que a gente está fomentando então a sua participação amplia a participação do outro como que a gente pensa isso que você falou eu achei muito legal de quem está tem um olhar para a participação nas relações então por exemplo uma coisa que a gente sempre escuta muito é muito difícil essa discussão com a organização dos índices essas respostas que vem de tudo quanto é lado para pensar agora é uma educação 6.0 7.0 8.0 10.0 agora são sócio emocional lógico que tudo isso é importante não estou falando mal sobre perspectiva nenhuma mas como que a gente pode olhar a participação nessa potência de olhar as relações sem culpabilizar mas também a participação é um direito nosso a gente tem o direito a participar mas a chave da participação além de ser um direito do aluno participar também é uma oportunidade por responsabilização de chamar ele para o processo então a gente pensar não tudo bem foi isso que o professor Rafael lá do Brasil fez por responsabilizar os meninos como que a gente pode construir esse processo diferente e não é que seja fácil porque por exemplo foram muito bem a Priscila até sabe antes de estar no Criativo eu pensava muita participação na construção dos planos de educação e a gente falava lá muito quando a gente estava olhando mais para a polícia também a gente falava que a participação dá trabalho mas ela dá muito resultado e ela dá resultados que a gente não espera e que tem sentido e aí pode ser de dentro da caixa de fora da caixa abrindo a caixa entrando a caixa sei lá o que a gente vai a gente vai a gente vai tentando e isso é muito legal assim como que a gente olha eu estava até comentando antes de começar aqui eu já estava comentando com a Priscila que pelo Criativos a gente vai lançar uma campanha agora no dia 1º de outubro para ficar durante todo mês e essa campanha a ideia é provocar a gente a gente vê muito a gente já falou da barra nacional a gente tem grandes parâmetros curriculares tem toda a política vai se envolvendo uma série de ações importantes para a gente pensar o que deve ser ensinado como que a gente vive depois a gente trabalha pouco dos processos formativos que já estão ocorrendo dentro das escolas todos nos dias então a gente vai lançar uma campanha no Facebook eu super convido vocês a participarem se vocês tiverem interesse a compartilharem também afinal quais são os aprendizados que a gente tem todos os dias com os nossos alunos a gente vai perguntar eu nem poderia estar divulgando isso aqui olha a premiere primeira mão aí mas aí a partir do dia primeiro de outubro eu convido vocês a entrarem no nosso site no nosso Facebook a gente vai estar convidando os professores a fazer sapatias porque essa é uma reflexão a professora Sandra ela falou não se sente o professor não se sente valorizado se reconhece a gente não reconhece o lugar do professor que eu sinto a maior parte das vezes e aí eu a minha formação inicial é jornalismo e aí uma grande colega ela fez uma pesquisa e investigado dela estava falando na área da saúde entrevista médico pergunta qualquer coisa para a área da saúde e dá a gente atividade que tem que ter na área de educação quem entrevista o professor então vamos entrevistar entrevista uma ONG entrevista economista entrevista empresário entrevista especialista não sei de onde mas não entrevista não reconhece a necessidade de edição então a nossa provocação no Criativos é como a gente olha para o protagonismo dos alunos pensando essas relações não negando a importância do professor inclusive trazendo ele para perto como que a gente vai facilitar juntas essas experiências de protagonismo dos estudantes como que a gente lida de maneira mais até madura com isso para a gente poder construir outros processos porque a gente está crescendo os meninos estão aí hoje os meninos e meninas estão aí os desafios comportados cada vez mais e aí eu até brinco com meus amigos falando que eu me sinto super privilegiada de passar todos os dias a semana toda todas as semanas divulgando projetos de jovens transformadores e professores também nesse sentido nesse sentido desculpa o colega que eu acabei por fazer mas nessa última fala do Rafael um deu foi muito que impactou muito o que ele fez o que ele foi junto com o professor que eu acabei de alguma coisa de ano e ele disse eu nunca vou criar nenhum projeto de impacto não tem nada publicado mas também nunca ninguém ouviu o processo de evolução que ele começou a carreira quando não tinha tecnologia dentro da educação enquanto que ele poderia ter desistido mas acabou se casando de alguma forma então esse processo de evolução que ele realmente está silenciado total o que a gente tenta fazer porque a cultura está aí a cultura da não participação está colocada a cultura da culpabilização do autoritarismo então o que a gente tenta fazer todos os dias e aprendi com vocês também muito fortemente a gente conhece uma inspiração para a gente também é como que a gente pode pelas suas práticas e pelas práticas que a gente tem para conseguir inspirar outras pessoas então olha isso que tem sentido o projeto premiado esse ano ele chama células motivadoras das meninas inconformadas com a quantidade de evasão escolar que tinha na escola e aí eles se organizaram para escrever cartas que eles chamaram de cartas quentes cartas acolhedoras afetuosas para falar com aquelas meninas que estavam em situação de evasão e aí estão células motivadoras porque aí essas ações começaram a ser de maneira tão diversa e eles quitaram uma célula em cada sala para os próprios meninos apoiados como professores olharem para aquelas pessoas que estavam em risco de evasão ou que já tinham saído da escola eles saíram em dois ou três anos se não me engano de setenta e nove oitenta pessoas que estavam em exclusão para quatorze pessoas então assim é uma formulação deles o conhecimento do lado deles e aí eles já estão passando agora para outras escolas e a gente tem a super felicidade também de poder divulgar e o projeto acaba sendo mais reconhecido porque ganhou uma divulgação e essas coisas vão borbulhando inclusive no canal do youtube que o robson já colocou aí no chat para a gente todos esses esses que o gabriel comentou aqui e vários outros ao longo dos anos aí desde 2016 que são projetos reconhecidos no desafio eles estão lá contados de uma maneira muito legal eles usam uma animação para contar como que o projeto qual era o problema como que o grupo coletivamente buscou uma solução e mostram fotos reais da escola documentados dos projetos que mandaram para eles eu tenho usado muito esses exemplos quando eu faço as oficinas as formações e acho que vale muito a pena olhar para ter não só para ter inspirações das ideias que surgem mas também a forma como está sendo contada eu acho que são pílulas fáceis da gente ver nossa como é possível professores e alunos trabalharem juntos eu tenho sempre pedido Gabriel nas formações que chegam para mim principalmente ensino superior está chegando muita coisa para fazer formação ensino superior para que chamem os alunos para que os alunos participem dos workshops a primeira vista é um estranhamento assim sabe os coordenadores mas os alunos sim os alunos podemos convidar os alunos para eles virem e aí quando essas instituições aceitam que os alunos venham e convidam claro que não são muitos mas o fato de ter um aluno por grupo já dá uma 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 faz uma baita diferença na condução e todos eles pontuam isso como que a gente não pensa nessa possibilidade de colaboração porque que a gente ainda acha que tem que vir tudo tem que vir só dos professores ou só da coordenação e esse entendimento de que somos uma comunidade isso que a Sandra pontua do professor ter falado da trajetória dele é algo que me preocupa muito e eu ouço também muito isso Sandra porque tem um ponto de falta de reconhecimento de olhar autoral para os professores que vem de muitos anos e isso seja do poder público seja da gestão da escola e agora é uma coisa muito preocupante que está acontecendo que vem empresas de tecnologia e começam a dar certificados de inovação para esses professores e os professores não percebem que eles estão entrando quase que numa divulgação fazendo divulgações de plataformas proprietárias de tecnologias de ferramentas em nome de uma empresa muito mais do que valorizar práticas que eles já faziam eu acho que esse é um problema e que eu vejo que o Criativos não tem esse ponto o Criativos ele vai justamente permite que o professor ele se identifique queira participar mesmo que a escola toda não saiba porque a gente sabe que é difícil ter uma gestão que apoia muitas vezes o apoio vai vir depois que o prêmio veio né Gabriel então ele foi ousado e se inscrever e isso gerou depois nossa um reconhecimento da escola porque são tantas coisas bacanas que são feitas são tantas autorias e falta estímulo falta um olhar assim professor continue firme você já está fazendo coisas legais né como que eu posso colaborar como que os alunos em vez de nossa várias pessoas acontecem os professores fazendo acabam com os alunos que os alunos não prestam atenção que os alunos só querem entrar nas redes sociais mas é uma queixa 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 sem olhar sem essa perspectiva coletiva alguma coisa está acontecendo e não tem culpa não é minha culpa não é culpa de lá como que a gente pode juntos falei muitos temas agora misturados mas eu queria me deu me deu vontade de trazer essas questões aí que a gente precisa manter né gente esse nosso olhar tão genuíno aí para o que o que a gente entende por educação o que a gente entende por colaboração que empatia é essa que a gente quer fomentar Celso e Fabiana querem falar alguma coisa abre o microfone Fala Robson nós pensamos muito essa questão hoje é uma discussão eu tenho eu tenho trabalhado com formação de pais de pais normalmente no interior de São Paulo que é uma das pais que saíram de São Paulo mas vê-se a minha mente e essa fala com muita artificial com muita tecnologia com muita tecnologia que é uma geração que é antes eu brincava com uma nova TV e um carro e um carro USB agora já nascem do Lampage eu brincava com uma tia-avó que era do século passado eu sou do século passado e um carro vai para o nosso olhar e a gente vai para como vai esse termo iniciado uma coisa comum que os babus de hoje tecnológicos e o convite e tal acharam que a gente pode mais piorar esse ponto então a gente fica nessa amarrada do mundo a gente vai fazer o ciclo vamos desenvolver essa compaginação essa ideia de protagonismo o professor não entende o aluno como seu parceiro ele é que o aluno não faz nada 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 está na hora de não ficar buscando quem não faz quem não faz o aluno é esse o grande desafio que nós reparamos não adianta falar de metodologia ativa não adianta falar de limitação os estudos aqui na pedagogia são muitos parece que veio do nada veio do além uma solução mágica e não é nada disso é é não lembrar que a educação é um ato mínimo é que antes de ter uma relação pedagógica uma relação humana é muito complicado a gente implantar qualquer coisa mudar qualquer paradigma Boa noite pessoal, gostaria de falar um pouco, parabéns ao Gabriel pela paixão que você passa, que ela é muito enviado pela riqueza das coisas, é muito interessante estar se escutando porque, de fato, a nossa educação precisa de uma revolução. Aqui em Recife nós temos uma sorte de encontrar muita gente com ideias brilhantes, pessoas apaixonadas pela educação, pessoas que envolvem, mas como não é diferente do que do país, nós temos aqui grandes dificuldades. Se a gente olha para as escolas, principalmente as escolas de estudos, elas se sentem uma libertadinha da burocracia, do autoritarismo, das questões que ingerçam e aprisionam professores, alunos, aliás, aprisionam atores. E escutando vocês, olhando a fala de cada um de vocês, a gente percebe o quanto esse grupo carrega esse germe, esse diabo, essa paixão, e o quanto é importante a gente entender que, de fato, lidamos com pessoas. E eu tive, assim, no começo da minha experiência com psicólogos, a ser contato com uma abordagem centrada na penseira, onde um dos vários conceitos era a questão da aceitação constitucional do outro, ou seja, a empatia, a questão da espírita, que era muito valorizada. Então, dentro de uma visão humanística, a gente foi aprendendo a fazer esse processo de escrita. Essa escrita não só no sentido de entender, compreender, mas também fazer uma escrita no sentido de se apropriar do que está acontecendo e o que é que pode ser de novo, né, dentro de um processo relacional. Então, Gabriel, eu teria uma pergunta para você, eu queria, dentro de todos esses projetos que você tem lidado, o que é que esses casos são mais que eles seguidos? O que é que eles têm com isso? Obrigado. 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 impactos, efetivamente, pela criatividade, tentando uma função daquela comunidade, daquela localidade. Então, a gente não busca projetos, não um projeto mais gênio, que a gente é o que eu participo aqui em São Paulo. Então, como eu daqui de São Paulo, olho para o resto do país, tentando identificar gênios a criatividade e a comunicação dos falsos serviços para qualquer lugar, não há isso, mas uma solução para aquela comunidade. Protagonista, eu já falei, e trabalha em tudo. Então, esses seriam os elementos que lhe quito, esses caminhos percorridos. Mas, claro, que a gente tem que ficar muito aberto para pensar a partir desses princípios, outras ações, outros contextos. A gente quase se mata aqui nesse processo de avaliação. Então, esse ano, a gente recebeu 1.443 projetos. E aí, a gente decidiu premiar sete. E aí, eu já vou começar uma pergunta que eu já paro a gente. Pela primeira vez, a nossa premiação vai ser internacional. Cada ano, a gente tem um destino no Brasil. Então, pela primeira vez, a gente vai levar os meninos, os meninos, os três alunos, e um professor de cada um dos sete projetos que dá forma na Itália. E a gente vai ter uma conferência global de crianças. Eu posso. E vai estar quatro dias com eles. E aí, é por isso que a gente, esse ano, a gente não vai conseguir fazer a premiação aqui no Brasil por causa dos custos. Mas, por oportunidade, isso surgiu. Em 2017, o Papa Francisco conheceu a tira e aí ela falou, ainda que não tem nenhum que ele falou, ainda que não tem nenhum que o religioso, realmente não tem, como que a gente pode soltar o que vocês estão desenvolvendo nesses cento e cinco países em que a gente também acredita aqui. E aí, teve uma grande discussão em toda a gente que chegou ao denominador comum, digamos assim, dessas iniciativas, desses desejos, foram os objetivos de desenvolvimento de entrada da ONU. E aí, olhando para os ODS, a gente teve aí, o que ele conseguiu fazer uma grande conferência lá em Roma. E aí, teve uma discussão gigante da rede, vocês devem imaginar que o Brasil é muito diverso, étnica e religiosamente, ou não, né? A Índia é muito mais, né? É Taiwan, e aí, como a gente chegou nos ODS, a gente resolveu para ficar e fazer uma obra importante, vamos fazer uma conferência com mais de dois mil estudantes em Roma, ressaltando essa importância do que está a organização dos meninos e meninas, tendo esse foco dos ODS, que nada mais são, assim, como que a gente chega em consenso pelo país, pelo mundo, para melhorar o Brasil. Então, a gente vai para a Fome esse ano, e aí vai ser um grande chamado ao Fome do Rio, de celebração do Fome do Rio, né? E as formulações que o Fome do Rio e do Rio são mais diferentes do Brasil. Então, a gente está super feliz, a gente está trabalhando bastante para isso, né? Mais do que a gente já trabalhava, mas a gente está muito contente de ter uma oportunidade de pautar e agitar esses princípios que o Fome do Rio também está funcionando agora, né? Então, a gente está nesse movimento. Que legal, muito legal. E as escolas que vão já sabem, né, Gabriel? Quem são? Já sabem. Já foram premiadas. Eu vou até copiar aqui, que aí a notícia, que aí é a notícia dos projetos que foram colecionados, aí a gente já tem no nosso site, além dessa notícia que é informa, né? A gente fica nas matérias também dos projetos premiados. Agora a gente começa a produzir as matérias dos que não foram premiados, né? Tá, muito bom. Fabiana, quer fazer uma última pergunta? Que estamos chegando ao fim. Bem-vinda. Qual a sua cidade mesmo, Fabiana? Obrigada. Eu sou baiana, mas moro em São Paulo. Ah, tá, tá. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu cheguei muito trânsito, mas eu escutei bastante a fala do Gabriel. Estou encantada com cada fala dele, com os projetos, eu não conhecia. E vocês estão zinhas agora. A Sandra também conseguiu escutar um pouco a Sandra. Prazer. Trabalho muito diretora de um colégio aqui em São Paulo, um colégio particular. trabalho também com a formação de professores pela Luta em viagens para o Brasil. E acho que o professor do Céu falou, Gabriel, que o que a gente mais tem é a fala dos professores, alguns professores, de buscar culpados, né? Do que a gente está dando certo. E é isso que a gente vem tentando mudar o futuro, tentar fazer com o que os professores percebam e a gente vai criar uma rede gigante de parceria, senão a gente não vai sair do lugar. E ferramenta nenhuma vai trazer isso pra gente, e muito menos nenhuma certificação. É. Então, eu gostei muito dessa fala, Priscila. Principalmente eu que sou pela Google, você sabe quais as recomendações que tem, mas as minhas informações são sempre mostrando que a ferramenta está ali, ok, ajuda, mas a gente precisa muito mais do que isso, né? A gente precisa de uma movimentação interna pra que essas mudanças aconteçam dentro da escola e escutar as crianças acho que é a principal delas, entender o processo simpático e saber o que ela precisa, não o que a gente acha, o que a gente acha, o que ela precisa. Exato. O que ela precisa. Muito bom. A gente precisa de tudo que todos falam. Muito bom. Gabriel, super obrigada por essa conversa. Nossa, foi demais, viu? Muito legal. Talvez a gente chame de novo, viu, daqui a um tempo aí, pra gente, de repente, focar em alguma temática, alguma dessas, esse resgate aqui que o Antônio Celso perguntou, como que esses elementos estão aparecendo nos projetos, achei muito bacana isso, acho que dá pra aprofundar bastante, até olhares que a gente possa ter nos nossos futuros projetos que são, que vão ser desenhados, e eu fico muito feliz com vocês todos aqui, que conseguiram estar presente ao vivo, e quem vai ver depois também, tomara que aqui possa aproveitar bastante, mas é tão gratificante ver que esse olhar mesmo que, pro ser humano, como que a gente olha pras pessoas, todas as pessoas que estão envolvidas, nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia, vai superar isso, Fabiana, é isso mesmo, acho que quando a gente tem essa consciência, a gente pode trabalhar com qualquer ferramenta, em qualquer momento, porque a gente não está olhando para essa ferramenta como a solução, né, mas que é um caminho aí, o mais importante é como que a gente faz, e como a gente pode criar cada vez mais diversas metodologias, e sempre vai ser desafiante, acho que quando os educadores conseguem ver que criar, inventar é algo que fomenta a gente como profissional, isso é maravilhoso sempre, tanto que a gente quer que os alunos saiam da escola com essa vontade de aprender e aprender sempre, nós profissionais da educação também temos que ter esse olhar, porque senão a gente desanima, se a gente for só olhar para os problemas, eles são imensos sempre, mas a gente tem muito ganho, e acho que nós estamos tentando fomentar uma rede de levar o DT dessa forma bastante humana, sabe, Gabriel, de que a pessoa, não só para quem você está ali trabalhando, o DT, mas nós como facilitadores e desenvolvedores de diversas atividades, a gente precisa ter empatia com a gente também, com as nossas trajetórias e acolher essas falas que vêm nas oficinas, né, Sandra? A Sandra fez várias agora e está ouvindo muito, e como que a gente tem esse papel de acolher, acolher e ali tentar trabalhar da melhor forma possível ali na hora, porque também não é uma regra como ser facilitadores e facilitadoras, a gente vai sempre experimentando e outra coisa que eu gosto muito de pontuar também, vocês falaram um pouco aí, como que é bacana a gente honrar as nossas inspirações, citar, atribuir, contar experiências que nos inspiram e que nos serviram de parâmetro para a gente criar as nossas, eu acho isso muito bacana, o Brasil está imenso aí, tem muita, muita demanda, muitas vezes reprimidas, que a gente não consegue chegar, mas só o fato da gente acreditar, eu acho que já é um primeiro caminho, né, que é para a gente continuar firme aí. E o Alana, especialmente, é uma instituição que eu admiro muito, dentre várias instituições de fundações empresariais que eu acompanho aí ao longo de 20 anos trabalhando com educação, o Alana tem uma forma muito especial de conduzir os seus projetos, de conduzir a gestão, de valorizar seus profissionais, de deixar o projeto acontecer, né, Gabriel, deixar o projeto acontecer, que é o próprio espírito do DT, não tem como não ser assim. Então, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigada. Vocês querem dar uma palavrinha final aí, gente? Eu só queria retomar uma palavra e até que base no sentido do protagonismo, a necessidade do nosso protagonismo enquanto ele está vivendo. Você tocou em algum ponto, eu vou também mexer nesse ponto, palavra de lá, que tem que estar o tanto, né, dessas empresas que estão vendendo pacotes aí para as escolas de panaceias extra-gitanas oferecendo muitos fundos, mas que não concluem, não fecham o trabalho. Eu mesmo participei de oscilas, aí eu falo, e aí, né, legal, muito, tudo fica bonito virtualmente, mas onde está a liga desse processo de educação? Eu acho que essa nossa fala, eu acredito que essa coisa da impeditar a educação que a gente fala de educação também no sentido de a gente retomar o nosso protagonismo para os educadores, porque por um lado é o que o Gabriel falou, vamos entrevistar, falar de educação, entrevista, entrevista, qualquer pessoa, menos o professor, ah, mas o professor não gosta de falar para isso, então não perguntam a isso, né? Então nós precisamos retomar o nosso espaço porque um país só vai ser feito com educação. bem sonhador nesse ponto, o foco, o adepto de Paulo Freire, então sonho, a indignação que ele move para realmente uma coisa melhor no país. Então, o desafio assumiu o nosso protagonismo também nesse processo e como a Sandra falou, a gente que trabalha com provas a sociedade, a gente tem que verificidade, até a hora que a gente vai ter que oferecer o foco, o professor que está desmotivado, que está sofrido, está doido, está de lado de baixo, porque a gente lida com um muito dia e a hora que também nós estamos de um abraço de foco. Total. Onde a gente consegue visualizar isso de uma outra forma, a gente sabe realmente dar esse abraço de uma forma, eu estou do frente, e aí a gente consegue alguma coisa. Eu não acredito em eu ficar na língua, não. Você sabe que eu faço parte de uma rede na intérpreulação, e aí a gente nesse meio acaba tendo muito contato com gestores, enfim, e a sensação que eu tenho é que há uma esperança de que alguma empresa vai chegar e entregar uma caixinha, e aí ao abrir essa caixinha a gente vai transformar a escola, a gente vai resolver todos os problemas, e é muito cansativo, porque por mais que o seu trabalho de formação para esses escritores é tentar mostrar que as soluções elas estão dentro das escolas, com as pessoas que eles estão. Então a gente está olhando, tentando pegar algo de fora para colocar dentro, enquanto que a solução está limita, porque a escola tem problemas específicos, tem um perfil ou uma cultura específica, que é diferente da escola ali da Bahia, que é sempre da escola de Santa Catarina, e que essa empresa que está vendendo uma caixinha, ela vende a mesma caixinha para todas as escolas, e é só realmente, comprar, 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 esses recursos, essas caixinhas. Sei que até parece um pouco hipotresia da minha parte, já que eu estou esse compotinho que é vendido aí pela Google, mas eu tento dentro das formações levar um pensamento de, olha, a gente vai usar essa ferramenta, mas a gente vai pensar sobre qual é a realidade de vocês, qual é a necessidade, como é que a gente pode usar isso aqui como uma ferramenta mesmo, não como um todo, não como uma solução para resolver ou para você chegar em alguma coisa. Então, é dar um pouco de espelho às vezes, lhe dar uma visão. Mas é isso, eu acho que esse tipo de rede que a gente tem, esse tipo de projeto que o Gabriel estava falando, pode ser que isso dê para a escola, esse olhar que, olha, as pessoas são as pessoas que são que são pessoas e a gente precisa valorizar essas pessoas, precisa encontrar espaço para que essas pessoas solucionem problemas, porque elas querem, tem muita gente que eles fazerem, elas são muito fáceis. isso aí. Muito bom, Fabiana. Eu gostaria apenas de agradecer, Gabriel, parabéns, é um prazer enorme em conhecer todos, Priscila, iluminando o tempo, obrigada, gratidão enorme. Eu tenho aprendido aí com algumas práticas da vida, aos meus 51 também, e como professores a gente continua sendo seres humanos e como seres humanos a gente aprende pelo amor ou pela dor. E o que mais está vindo é um amor cansado de educar e a necessidade de curar essa dor. Há muito cansaço nesse tempo de atuação e há excelentes trabalhos para serem aí valorizados. e também gratidão enorme por essa oportunidade de ouvir vocês todos. Eu queria agradecer a Gabriel, a Priscila, foi um prazer conhecer todos os colegas. Penso eu que a maior ferramenta, a melhor ferramenta é o ser humano, é o ser humano, a sensibilidade, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua capacidade de estabelecer relacionamentos sem que podemos nos transformar e transformar ao outro. E eu acho que hoje a gente abre uma porta para que o caminho cuida com a troca dos cabelos, com toda a riqueza que esse grupo tem. Então, agradeço a todos. Boa noite. Boa noite. Ana, quem não falou ainda, Ana? Eu queria agradecer muito, Gabriel. Espera aí, tá? Tá, tá. Agradecer muito por essa participação incrível. Eu já conheci um projeto, mas foi inspirador porque é legal ver, assim, ele lembrar de cada projeto que inspirou, né, de trazer essas histórias. Eu acho riquíssimo essa conversa nossa. A gente até estendeu o tempo. O tempo, é? Foi, eu falei para ele, ai, uns 40 minutos. mas foi muito, muito proveitoso mesmo. E eu sou da área de tecnologia, né, sou professora de informática também, mas eu sempre acreditei que a tecnologia são os meios, né, você se apropria delas quando você precisa, ela tem que facilitar a sua vida, não ela guiar a sua vida. Muito bom. Gente, boa noite para vocês, então. Boa noite. Obrigada. Eu quero também agradecer muito, muito, eu quero, bom, se eu ganhar uma parcerona, quero agradecer também a todos os seus, a todos os seus. Eu tenho que voltar ao máximo com o aprendiz, né, eu, pai, eu conto as histórias porque eu aprendo muito com elas, eu só aprendo, né, então, só aqui tentando passar um pouco para vocês. Aí, eu queria só terminar uma fala que eu lembrei de uma menina que se chama Moisés, que é lá da cidade de Iguatú, no interior do Ceará, bem do interior mesmo, e aí eles fizeram um processo de valorização da Caatinga, chama Cruzando os Sertões da Mata Branca, uma caatinga que é a Mata Branca, né, e aí ele falou no projeto dele, é um projeto incrível, mil ações para a valorização da Caatinga, e aí ele virou para a gente uma hora e falou assim, Gabriel, a gente não cuida e a gente não valoriza daquilo que a gente não conhece. E aí, eu sempre lembro disso porque isso me provoca a pensar, será que eu estou tentando conhecer o meu professor, o meu colega, o meu aluno, o estudante que está comigo, e acho que as falas de vocês foram provocadoras nesse sentido também, né, da gente cuidar da gente, a gente precisa conhecer a gente mesmo, precisa ter espaços como esse que eu queria estar proporcionando para mim, então, para mim, é um prazer poder conhecer vocês, ainda que imediato de uma tela agora, mas agradecer demais, é um prazer, eu estou super disponível aqui dentro de todos os meus contatos e que a gente possa seguir de alguma maneira aí conectado. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Valeu, Gabriel. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.